Boa noite, gente linda! Vocês só vão ver esse vídeo depois. Mas eu quero gravar pra vocês essa sensação, porque depois eu passo abatido. Agora são duas da manhã, e daqui a algumas horas eu estou indo fazer a minha plástica. Vamos pegar a plástica. Eu ia fazer cirurgia em janeiro. Não deu lá, né, por motivos que deu várias coisas. E aí, eu engordei uns quilos. Eu não me pesei assim ao certo. Acho que cinco, sete quilos pela ansiedade, etc e tal. Aí eu disse pro doutor, não. Então eu vou emagrecer agora dez quilos, daí eu vou fazer. O que é que se passou? A pessoa engordou mais um pouquinho, porque eu engordo muito fácil. Quanto mais ansiosa eu fico, quanto mais eu planejo, mais eu engordo, menos eu emagreço. Acho que a Silvana aqui ainda não entendeu que o cérebro dela vai funcionar sempre desta maneira. O que aconteceu? Desmarquei disse, doutor, vou fazer com o peso que eu estou mesmo. Vou ver a cirurgia, meus exames dando bons, eu vou fazer do jeito que eu estou. Aí eu acho que emagreci um bocadinho agora. Por quê? Porque eu desvenci lei data. Qual a pessoa? Ah, eu vou no casamento, tenho que emagrecer dez quilos até o casamento. Aí vai lá e engorda mais oito, igual a Silvana, entendeu? Ih, rapaz. Então o que eu fiz? Larguei mão, dei uma amagrecida boa assim, porque eu relaxei, não fiz dieta de novo. Deixei tinha que emagrecer os outros quilos também, sem fazer dieta, apenas tirando aquilo que eu sei que não faz bem. E agora eu vou fazer assim sem me pesar, sem saber quantos quilos eu estou. Vai me pesar provavelmente lá amanhã, por causa da anestesia. Mas estou bem tranquila, vou fazer com o corpinho que eu estou, porque a gente espera muito, tá gente? Para emagrecer tantos quilos, a gente nunca faz, coisa nunca faz. Então eu vou tirar todo o excesso, e depois eu vou endurecendo mesmo, quero pegar uma muscula, quando meu joelho fica bom. Ah, eu também fiquei dois meses sem treinar, porque meu joelho está estourado. Então tudo aconteceu junto. Viu, gente? Começamos aqui então, como que é que estamos? Viviane. Com a Viviane fazendo a triagem, e para quem tem medo de fazer peito e barriga junto, ela disse que é super comum, né Viviane? Sim, sim. Eu no caso falei completão, né? Sim. Da papada até o joelho, tudo que tem direito, e é super normal fazer tudo, né? Isso aí. Ela acabou de me dizer que a maioria, gente, faz peito e barriga. Então, vocês cuidem quando dizem, ah, eu tenho medo, mas você faz junto, você faz um monte de medo de mim, tá tudo certo, né Viviane? Isso aí, vambora. Oi, gente linda, tô aqui com o homem, doutor, elas querem saber mais de ti do que da cirurgia, porque ele é muito bonito. Gente, não se mudam, tá? Ele é novinho, ele é novo, tem cara de novinho, mas tem muita experiência, né doutor? Tem bastante experiência. A cara engana. Pensa, eu recebi tanta foto de pacientes tua, de antes e depois. Mandaram pra mim, tinha pra ir contigo. Que legal. O moço, foi lá, o moço da coisa, tá nas melhores mãos, olha que a Fêmea, tá nas melhores mãos, olha nas mãos, olha que a toma melhor mão, né? E agora, né doutor, enfim, chegou essa hora, nós vamos lá fazer, e depois ele fala pra você, eu achei que ele vai fazer, mas ele vai dar a gente, vai fazer tudo, né? Vai fazer uma cirurgia completa, que a gente só consegue fazer em pacientes saudáveis, né? Minha nossa paciente aqui, cirurgia longa, mas vai mudar bastante o corpo, vai ficar bem legal, vai ver a sua. Então vamos lá. Vamos lá. Beijo, amiga. Vou voltar melhor que eu tava, né? Amém. A pessoa vai melhorar, né? Saudável. Turbinado. Tchau. Se você acreditar nos seus sonhos, Deus investe em você, não desista de conquistar, você nasceu para vencer, se você... Gente rica. Oi, fofinha Acho que eu estou em outra terra nesse momento Mas tá tudo bem Tá tudo bem? Quando eu falei, tu ia voltar zerinha no plástico Eu acertei, hein? Voltou embaladinha Na embalagem Dizem que o médico tava dando pulo no consultório Ele deu pulo aqui na sala Ele veio falar comigo Falou que tu vai ficar apavorada De tão perfeito que ficou Ai, meu Deus, que foda Ficou lindo, lindo, perfeito Ai, Jesus E te falar que eu já vi umas fotos, tá? E eu posso te dizer que eu concordo Ai, meu Deus Depois, se tu quiser, eu te mostro Ai, não acredito Ai, o que será? Ai, meu Deus, se aproveita agora Da minha humilhação Aqui, outro lado, outro lado Gente, a Silvana venceu uma guerra hoje De oito anos Ela fez xixi na comadre Ela conseguiu Ai, que nojo, gente Eu nunca consegui cirurgia de joelho, nada Aí chegava e vi um médico Que a minha bexiga explodiu Não saía, não saía Não saía E hoje eu tava de sonda, né? Fui tentar fazer xixi na sonda Imaginei uma natureza Prendi pra sair do quarto Não é que... Ah, a senhora tava dormindo no escurinho Não é que eu vejo a minha bunda A minha mão quente na bunda Dizendo que corre já uma enfermeira Que tá fazendo xixi Ai, segurei Ela disse, realmente tá vazando Vou ter que botar uma comadre Pensei, não vou conseguir, né? Eu disse, eu ia pra Silvana Tu te mandas, garota E pensei que eu aprendi lá no protagão No que isso me influencia? Minha bexiga vai estourar, né? Eu não vou olhar alto O que eu posso fazer quanto a isso? Não posso sair andando, né? Então, aí eu aprendi que não posso andar Porque eu posso fazer nada Então é... Imagina a natureza O xixi natural Que eu sou uma pessoa natural E acho que depois de dez minutos O xixi... Hora do papá do neném Comidinha do jeitinho Que a Silvana gosta Com tempero, com abóbora Cenourinha Tá gostoso? Ai, abóbora Que delícia Mãe Em homenagem pra você ver Como eu amadureci Com a vez eu até botou Meu prato na cabeça dentro Tá bom Tô comendo e não comi Olha, mãe Como eu tô obediente Que delícia essa abóbora Vai Vale O prato Ai, que agonia Tudo inferno Tá bom sim? Tá bom Muito obrigada Tu és um anjo De diabo virou anjo, gente Reclama Reclama de minha Reclama Tá sobrando a mão dela Agora ela faz o que ela quer comigo Agora tá na minha mão Agora é assim, ó Ou tu faz isso Ou não faz isso É, ou tu faz isso Ou não costa o nariz, querida É, tu vai ver agora Tá lascada comigo Pelo menos que eu possa limpar Minha própria vontade Não quero ver o vestido Olha, te falar que eu já cuidei De amiga minha No pós-operatório Que eu lavei o bumbum dela, tá? Ai, pelo amor de Deus, cara Eu não preciso disso Pra mim Ó, pra quem queria saber Se tá bem Já me acordou O que? São 2h22 da manhã Já me acordou Já reclamou da comadre Já reclamou da abóbora na sopa Já tá bem, tá? Tá muito bem Tá falando até demais Nossa, uma foto Que absurdo Ficou melhor Ficou melhor Tomar de novo ainda Nossa E foi muito tranquilo Toda cirurgia E a barriga ficou durinha assim, né? Ficou Como é bom treinante, né? É Como ficar nisso Tá tudo muito bem Vai ter que treinar braço também Bastante Um braço Deve ter bastante problema Bastante Vamos fazer bastante braço Tem bastante Bastante A mão do de 380 de prótese De 1% quase 6 litros, né? Acho que a barriga pesou 2kg e pouco E de mão do de 190 de uma e 160 de outra Então deu quase 10kg É Então falta isso mais difícil Só que não vai ganhar a balança isso, né? Não sei Agora vai reter todo esse líquido Vai ficar retido Tá lá? Mas depois vai sair, né? Ah, vai sair todos os dias, né? Tô com treinagem Fazer mais delas É uma coisa É assim Eu acho que tá melhor do que o líquido até tá Eu achei que tá lá movendo Tá com uma cara boa, tá bem corada Tá... Não, tô ótimo Tá zerado? Tô com medo de ir embora só Tô com medo de ir embora só Vocês acham que é fácil lidar com a Silvana mimada? Ó, fez aqui o doutor Morão, ó Viu até aqui pra trocar a roupa dela que molhou Gente, molhou tudo Tinha do chá eu assim, que é que eu fiz folgada que sou Mandei mensagem e ele tava aqui em 20 minutos É uma mimada É muita sorte, né? É muita sorte Vamos trocar agora a malha, né? Do corpo todo É isso, Morão? Vamos trocar a malha toda E trocar os curativos que tão molhados, tá? Que tão molhados Porque, gente Vazou o dreno O que mais? É que não precisa Ah, a sonda Vazou também E vazou o dreno todo no chão agora E tadinha da enfermeira Pegou sangue aqui no pé da minha meia Ela foi tampar um... Não, esse quarto aqui virou uma cena de Carrie A estranha Mas daqui a 5 minutos vai tá limpinha e cheirosa Então, essa menina no centro cirúrgico foi uma coisa que a gente nunca tinha visto, né? O anestesista tirando, a anestesia tirando o tubo da garganta dela E ela era só sorriso Parecia que ela já tinha visto o resultado da cirurgia Era esse sorriso aqui Igualzinho Gente, eu nunca vi isso, tá? São muitas emoções Yes! E lá vem ela Obrigada. 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 Ó, gente. Eu vou desencar a cara. Eu vou até acender a luz porque isso aqui Deus cobra. Isso aqui é prova viva de que o karma ele volta... A gente tem uma rir que eu não faço. Tá bom, eu vou parar. Cês lembram de uns tantos vídeos que ela fazia rindo da minha cara e tirando com a minha cara, então agora ela quer ver ela rir da minha cara. agora. Ela chora de dor toda vez que ela rir. Karma. Qual foi o skin? Ai, gente, pelo amor de Deus. Não deixe os filhos de vocês assados. Ai, meu Deus. Eu tô seis dias sem tomar banho. Tá? Só com um paninho. Só o cheirinho gostoso. Cheiroso. O que você quiser, só mesmo. Cheiroso. Olha o cabelo. Olha o cabelo. Olha o cabelo. Tá lindo. Brilhoso. Gente, isso aqui, que é uma perna grossa, né? Assou. O que nós fizemos agora? A gente fez o quê? Cortou assim. Cortei atrás porque, gente, aí descobri que tem a duchinha no vacio, gente. No geladinho do assado. Meu Deus. É verdade. Eu não falo das pequenas coisas. E ela tá de novo. Tirou a malha da cabeça. Ela escorrega sozinha. Não tirei nada. Agora eu tô vendo. Eu também? Eu tô vendo agora. Eu tô gravando. Eu sei que eu vou levar pito. Vai dormir aí? Eu vou dormir aqui. Cada vez que queimar, eu vou brincar com o chuveirinho. Quando vem a água, a gente sabe o que é que foi. Não foi a piscina isso aí. Espera, Silvana. Ai. Ai, Jesus. Passou os da meia-noite nós estamos aqui na humilhação. Eu... Eu vou dormir secando o bolo da Silvana. Já lavei. Já limpei. Já lavei. Agora eu tô aqui secando. Eu tô ficando tonta, gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Um e ação. Ô, precisa? Quem tá piora hoje? Ainda bem que a minha depilação agora é LED. Não uso cera. Quem manda fazer tudo uma vez só, né, Lilia? Não, ela fica aproveitada. Eu disse que eu tô toda teipada. Tô boa. Toda teipada. Ah, pra aparecer. Não, gente. Não aparece. Eu tô toda teipada. Se eu tirar a malha, o macaquinho, não aparece nada do corpo. É, eu tenho que mostrar mais o rosto. É, não é tão cuida. Eu boto a figurinha na frente. Deixa eu ver os peitos. Ai, ficou coladinha. Diz o doutor, os seios de milhões. Milhões. Tá bom. Vencemos as duas maiores dores hoje. Vencemos hoje. Que era a preocupação. Graças a Deus, a Lilia maravilhosa tirou o dreno. Gente, são três mangueirinhas. Só por Deus carregar aquilo, tá? E tiramos também o tape. Agora ela vai dar uma taxa de diadinha pra tirar o curativo? Mas tá tudo bem, né? Mas eu esperava bem pior, tá? Porque, por isso que é ruim os outros falarem, né? Sim, eu sou sentindo. Eu botei a expectativa do medo dos outros. É, não pode. Sabe que eu ia morrer de dor, isso, aquilo. A gente não pode botar expectativa. Por isso, gente, quando... Não se dá a opinião pra mãe, quando tá grávida e quando ganha filho. E não se dá a opinião pra quem faz plástica. Fica a dica. Porque bota tanto medo na gente... Verdade, verdade. Faz isso, faz aquilo, né? A maioria do que vocês comentam isso. É, tem que seguir mesmo o profissional e o que ele fala e não botar expectativa. Eu disse que aqui o tape hoje era igual o filho, né? E tu engravidou, tem ganhado de algum jeito. Aqui também, botou o dreno. Nem deu tanto. Nem deu tanto. Então foi... O medo que eu passei foi mais a tua mesmo. Hoje vai ser uma festa Muita alegria e banho pra você É o seu... Não, era o canto errado. Água e sabão, muito shampoo pra você É o seu aniversário Banho! Banho! Ai, eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô emocionada. Ai, eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz. Banho! Boa tempo pra uma campaninha! Gente, se há esse dia sem banho, tomar um banho, vocês não tem noção, tá? Pera que eu ainda descobri a duchinha do vacil ontem, né? Pera que eu descobri só ontem a duchinha do vacil, entendeu? Ai, gente, eu tô toda pra um banho, vamos, vamos. Vamos, vamos embora, querida, vamos. Tchururu! Intervalo. Primeiro round foi. Intervalinho, pra não morrer. E já, já vamos pro segundo round. Agora vamos descansar e vamos voltar pro banheiro, que eu não quero gente pedida mais do meu lado. Questions, Colle Pausetino Música 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 Música